Olá, bom dia, bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui hoje, saudar a plateia, vou saudar a figura do meu amigo Luiz, lá das cofés, que veio aqui para o Brasil, do Brasil para cá, e saudar o João. O João Pedro é um bravo, é um bravo, propôs um evento nessa época, além de propôs, realizá-lo, que é a coisa mais interessante. Eu conheci o João através do Cassiano, que é o meu coordenador do nosso projeto de assistência farmacêutica, mas não foi muito difícil aceitar o teu convite não, viu, João? Porque eu adoro esse lugar aqui, então não foi difícil voltar a Lisboa, aliás, ninguém dessa sala sabe, porque só quem sabe é o pessoal lá de casa, mas talvez daqui a uns sete anos eu venha morar uma temporada, venha passar aqui. Eu vou me aposentar, sou novo, mas eu vou me aposentar daqui uns sete anos, vou sair da política e eu elegi Lisboa como sendo um dos lugares para morar depois da minha retirada. Então talvez eu vou me juntar nos seus projetos, de repente vai ser até sócio em alguns projetos, nas suas iniciativas aqui. Eu não vou conseguir ficar parado, né? Como eu falei, eu adoro esse lugar, me sinto muito acolhido aqui. Quando a professora Margarida fala dos laços que unem o Brasil e Portugal, é verdade, eu adoro esse lugar e nos últimos anos tenho vindo muito aqui, né? Seja por causa de algumas parcerias que acabei desenvolvendo com a Associação Nacional de Farmácias e recebo o pessoal lá no Brasil, sempre enviados aqui por eles. E hoje realmente é uma grande satisfação a gente conversar um pouco sobre aquilo que nos une e a revolução silenciosa, como eu batizei, que a gente está conseguindo fazer no Brasil, né? Um país que tem muitos desafios na área de saúde e que a gente assumiu como lema ser a farmácia o estabelecimento que vai mudar a saúde brasileira, né? E estamos movendo os céus e a terra, né? Para fazer isso acontecer. Desde a parceria que nos uniu na aprovação da Lei 3021 até as coisas que a gente está propondo e que a gente está conseguindo realizar com muito sucesso. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Eu adoro estar num ambiente mais íntimo, porque a gente vai poder trocar experiências e trocar também conhecimentos, né? E daí ampliar isso para muito mais gente e talvez impactar muito mais pessoas. Às vezes o ambiente íntimo permite muito mais impacto, né? Porque você tem cabeças pensantes e cabeças que podem realmente impactar outras cabeças na mudança de um estado, na mudança de uma era. Então, é um grande prazer estar aqui hoje, amanhã também. E bem-vindos, né? A Academia Lusófron de Ciências Farmacêuticas.